Oi, oi, amor! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô refazendo essa introdução porque a outra eu perdi, não sei o que aconteceu, apagou, enfim. Estamos tirando, nós temos uma semana, né, de folga, antes das minhas voltadas pra terapia. E a gente tem sido de uma hora viajando. A gente vai pra praia, vai curtir. E eu vou gravar esse vídeo mostrando, né, os preparativos, arrumando uma ala pra gente sair, enfim. Eu sei que vocês gostam, que quando eu gravei assim pra gente pra Natal, eu gosto de tanta visualização. Então, fica aí no vídeo que eu garanto que o vídeo vai ser ótimo. Mostrar pra vocês como tá aqui. Loucura de quem decide viajar de última hora. De última hora não, nem em cima da hora. Separei a roupa das meninas em saquinhos. Fica mais fácil, né? Saquinhos de roupa que eu comprei, ó. Tem guardado ali. Inclusive, eu já vi afora, né, da vez que eu não joguei, ó. Aí eu vou ter aqui um louquinho pra cada noite, se a gente for sair todos... São quatro dias lá. Esse aqui é meu. Aí eu tô levando vestido. Tô pra praia, né, eu quero ficar à vontade. Levando vestido, vou levar um short. Aliás, eu tô levando vários vestidos, enfim. Que, né, eu sou de lua. Tudo faz igual, sai como não. Separei, por enquanto, só separei bermuda, shortinho pra Kleber. Esse aqui são idas de banho. Toalha, ainda vou separar lençol. Então, é isso. Estamos aqui na correria pré-viagem. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Minha gente, olha a situação. Meu Deus, são só quatro dias, mas é muita bolsa misericórdia. Ó, improvisamos. Estamos sem mala, minha sogra precisou da mala. A gente fez o baú da moto de mala. É o baú que o Cláudio faz nas entregas da loja. Ele é limpinho, né? Dá pra usar. Olha isso. Misericórdia. Essa aqui é a bolsa que eu vou ficar usando no carro. Aqui tem lençol. Tô tomando um cafezinho pra acordar pra vida. Isso aqui eu ainda vou passar. Pra poder guardar. E é isso, eu vou atualizando vocês. Tá corrido, porque eu quero sair daqui de nove horas. Pegar o cola pra começar a botar as comidas. Todo mundo no carro. Papai tá lá fora calibrando os pneus. E é isso. Partiu. Mini férias. Chegamos, não foi, mãe? Já chegamos. Já trocamos de roupa. Quer dizer, é a minha época que eu vou. Hoje eu não vou tomar banho de praia, não. Já marriu o cabelo, porque eu tô com calor. Não gravei lá pra vocês, porque a gente chegou na com nenhuma fome. A gente chegou a quase uma hora da tarde. A gente só almoçou. Ajeitou elas e saiu pra elas gastarem as energias. Porque elas estão nervosas, né, mãe? E que eu quero tomar banho de praia. Porque você tá demorando demais. Entendeu, meu amor? Vé? A Eclébia foi aqui no mercadinho. Comprar a descartável que a gente esqueceu. Daqui a gente vai pra praia. Eu gravo um pouquinho lá pra vocês. Eu tô cansada, viu? Eu vejo a Nadelás do Viva, eu dormi também. Mas é isso. Tão aqui, minhas pequenas. Tão aqui, minhas pequenas. Cuidado pra não engolir água. Voltamos. Já dei banho nas meninas, já tomei um banho. E elas me fizeram entrar. Na praia. De vestido. Elas estavam tão empolgadas. Que elas praticamente me puxaram. Com o vestido e tudo pra dentro do mar. E eu entrei, né? Porque... Não sei dizer não pra elas, né? Vou botar um cremezinho nesse cabelo. Lavei, hidratei. Lavei, hidratei. Mas... O bichinho, ele tá ainda... Ele tá meio que ranjinho. Sei lá explicar. Enfim... Aí agora eu vou passar um hidratante no rosto. Eu botei protetor, mas olha. Vocês dá pra ver. Todo vermelho no meu rosto. Ah, é isso. Não mostra, né? Minha azuleira, ele mostra. Mas o vermelho da minha cara, ele não quer mostrar esse bonito. Passar creme esses dias que eu não tô louca de fazer escova. Talvez no último dia, né? Mas por enquanto não. Porque amanhã eu sei que a gente vai pra piscina de novo. Amanhã eu faço um tour pra vocês aqui. É bem bonitinho o lugar. Pequenininho, mas bem arrumadinho. E é isso. Eu gravei um pouquinho na praia hoje porque a gente chegou hoje. Estou cansada. A gente ficou de sair com as meninas à noite. Eu não sei se eu vou conseguir sair hoje. Se eu vou ter coragem de sair, né? Mas se a gente for sair, eu gravei mais um pouquinho pra vocês. Se não, eu gravei o que a gente vai fazer mais tarde. Passar o cremezinho aqui. Olha, esse creme eu já mostrei aqui, mas ele é maravilhoso. Porque tem pele oleosa. É muito, muito bom. Vamos ver, né? Se disfarça. Pelo menos minha cara não ficou queimando. Eu acho que é protetor. Mas mesmo de protetor ainda ficou ardido, misericórdia. Isso porque a gente foi pra praia, era 4 horas da tarde, viu? A gente pegou o fimzinho da tarde, agora tava uma delícia. Mas é isso. Volto com atualizações quando for fazer alguma coisa. Vida boa, hein? Tu quer uma coisa da tua vida? Aqui na frente, ficou na parte de baixo. É lindo, lindo, lindo. A pessoa arruma um monte de look bonito pra menina. Olha como a menina vem. Oh, Jesus. Tá lindo. E aí, mãe? Cansou? Cansou de vez? Não. Vamos voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.